E a marca que eu tinha registrado, Gracie Jiu-Jitsu, é um estilo de luta. Como você não pode ser dono do judô ou do karatê, é uma marca de domínio público. Qualquer um pode abrir uma academia de Gracie Jiu-Jitsu. Ah é? Eu posso abrir isso? Pode abrir uma academia. A galera vai saber que tipo de arte marcial eu ensinar. Não. E o Jiu-Jitsu hoje, como que está? Ele espalhou, todo mundo conhece. Como que está hoje? O Jiu-Jitsu está em tudo quanto é lugar do mundo. Qualquer lugar que você vai tem uma academia de Jiu-Jitsu. Que é maravilhoso esse conceito, porque o pessoal realmente abraçou. Mas tem o Jiu-Jitsu e tem o Gracie Jiu-Jitsu. Que é outra coisa, não é? É. O que acontece é o seguinte. É uma marca de vocês? Como que é? Eu quando fui para os Estados Unidos em 78 e comecei a ter os primeiros alunos, eu convidava o pessoal para tomá-lo na minha garagem de Jiu-Jitsu. E tinha gente que dizia, ah, meu pai esteve no Japão e aprendeu Jiu-Jitsu, também sei um pouquinho. E eu dizia, não, esse Jiu-Jitsu que a gente faz é diferenciado, não é igual o que o teu pai fez no Japão. E eu comecei a usar o termo Gracie Jiu-Jitsu. Para diferenciar. Para diferenciar. Entendeu? Eu que criei esse nome, o termo Gracie Jiu-Jitsu. Porque aqui no Brasil, havia a família Gracie sempre fazendo Jiu-Jitsu há quase 100 anos. E ninguém nunca chamou de Gracie Jiu-Jitsu. Os jornais que eu tenho de 1930, 40, 50... Falavam o quê? Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. A arte marcial, tinha a academia Gracie de Jiu-Jitsu. Entendi. Mas não era a arte marcial chamada Jiu-Jitsu. Muito bem. Então, eu criei esse termo Gracie Jiu-Jitsu, entendeu? E comecei a usar nos Estados Unidos. Até que um primo meu, que tinha ido para lá antes de mim, para tentar fazer Jiu-Jitsu, não conseguiu fazer nada disso, abandonou a profissão, começou a fazer outros negócios. Quando eu cheguei lá e fui lançar o primeiro UFC, ele resolveu achar que era dele a marca. Gracie Jiu-Jitsu. Exato. É mesmo que eu cheguei aqui antes, tinha uma namorada dele na época que era advogada, e os caras lhe processaram para fazer o Gracie Jiu-Jitsu, para ser dele. Com o triângulo e tudo mais. Exato. O triângulo eu estava usando. Eu já estava também registrado e usando. Conclusão. Ele começou a me apresentar num processo comigo, que fez um processo ridículo lá, para dizer que era dele, apesar de não estar fazendo nada a ver com o Jiu-Jitsu. E aí, o que que deu? Família, né, bicho? Sabe como é que é? É. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Conclusão. Entrou nesse processo comigo e levou quatro, cinco, sei lá quantos anos de processo. E no final do processo, o juiz me deu ganho de causa. Entendeu? Só que ele, num decorrer do processo, para não dizer que o Gracie Jiu-Jitsu era do Horeon, começou a dizer, olha, o próprio Horeon diz que Gracie Jiu-Jitsu é um estilo de luta diferenciado. Então ele não pode ser dono disso. Não pode ser dono disso. Então o Gracie Jiu-Jitsu... Como se ele querem ser dono do judô. Exatamente. A palavra judô. Então o juiz concordou com isso. Ah, é? Exato. Entendeu? E a marca que eu tinha registrado, Gracie Jiu-Jitsu, é um estilo de luta. Sim. Como você não pode ser dono do judô ou do karatê, é uma marca de domínio público. Então hoje... Qualquer um pode abrir uma academia de Gracie Jiu-Jitsu. Ah, é? Eu posso abrir? Pode abrir uma academia. Entendeu? A galera vai saber que tipo de arte marcial eu ensinar. Não. Não? Não, porque como você deixa ser um toque de domínio público, todo mundo pode ensinar. Qualquer Zezinho pode abrir uma academia e dizer que está ensinando Gracie Jiu-Jitsu. Não há controle disso. Exato. O que o juiz me deu ganho de causa foi Gracie Jiu-Jitsu, uma marca de Gracie Jiu-Jitsu, para roupa. Tá. Você pode abrir uma academia de Gracie Jiu-Jitsu. Se eu fizer uma camisa cheia de Gracie Jiu-Jitsu, eu vou chegar em cima. Tá. Então na roupa, na classe 25 de roupa, você não pode. Mas você pode abrir uma academia de Gracie Jiu-Jitsu, porque o juiz concluiu, ou jurados, digamos assim, concluíram que o estilo de luta não pode pertencer a uma pessoa. Entendi. Muito bem. Ficou tão grande o negócio que... Explodiu, exato. Então agora você vai abrir uma academia. A ideia original, quando eu criei o termo Gracie Jiu-Jitsu, é porque eu queria fazer um Gracie Jiu-Jitsu exatamente como a gente aprendeu aqui no Brasil, que está naquele livro que eu te dei. Que é o controle. Que tem aquela qualidade. Não virar qualquer um, fazer adaptações, virar outra coisa. Perfeito. E é por isso que quando eu comecei a fazer isso inicialmente, funcionou, era só eu fazendo isso e as pessoas que eram tratadas por mim, e o pessoal começou a usar o termo Brazilian Jiu-Jitsu, que não era tão cuidadoso quanto eu. Entendi. Então você com o Brazilian Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro, pode ser um troço meio mais ou menos. Então ficou o Gracie Jiu-Jitsu e o Brazilian Jiu-Jitsu. A ideia original era que o Gracie Jiu-Jitsu seguisse a linha da família Gracie, que o Hélio Gracie criou e tal, aquele programa. E o Brazilian Jiu-Jitsu é um troço um pouco mais flexível. Entendi. Com essa liberação do termo Gracie Jiu-Jitsu, todo mundo pode usar um, tanto um quanto o outro. Mas ficou meio solto na marola esse negócio. Entendeu? É mais difícil. Os meus filhos, que agora tem um próprio negócio, eles criaram a Gracie University, que é onde eles dão aula de Jiu-Jitsu online, que seguem um currículo muito específico também. São bons professores, fazem um trabalho bem feito nesse sentido. Agora, tem vários primos meus, irmãos e tal. Cada um tem a sua própria associação, onde eles graduam professores, formam professores. Cada um dentro da sua maneira. Com estilo diferente. Não é bem estilo diferente, mas digamos assim... Metodologia, talvez? Qual é a palavra? A palavra certa é o seguinte. O cuidado com que cada um forma os seus professores varia de um para o outro. Entendi. Tem uns que são mais rígidos do que outros. Outros mais flexíveis. Tem gente que o professor comprou a frontiers da academia deles, ou um licenciamento, ensina o que quiser, paga um percentual e está tudo certo. E tem outros que ficam em cima para ver se está sendo... Exatamente. Isso varia de um para o outro. E a minha recomendação é que quem quiser aprender Jiu-Jitsu, vá na academia do XYZ, assista uma aula ou duas de graça, que a primeira aula deve ser de graça, vê o que você acha daquele tipo de ensinamento do professor, do ambiente e tal. Não esqueça de conferir o banheiro, que o meu pai dizia sempre isso. Por quê? Vai na academia, vê o banheiro da academia. Se o banheiro for bagunçado, mau sinal. É mesmo? Você tem que ser uma academia que você vai dizer, poxa, um lugar aqui, um cheio, um limpo. Pô, se o nosso banheiro está com problema aqui, hein? Não, está ótimo. Já teve melhor. Já teve melhor. Já teve melhor. Já teve melhor. Mas o papai dizia para a academia de ir. Que nem restaurante. Que nem restaurante. Você vai para um banheiro e o banheiro está sujo e você imagina a cozinha dos caras. A teoria do papai era essa, exato. Depois você tem um ambiente que você possa ter um lugar que você vai levar a tua mulher, teu filho, tua família, entendeu? Um ambiente apresentável. Claro. Mandar o pessoal de jeito, todo mundo suado, falando palavrão, xingando, quer dizer, não é nada disso. É, eu lembro quando eu lutava jiu-jitsu, a coisa que mais me incomodava era a galera não lavar o kimono. É, isso é horrível. Putz, ô Leni, você não tem noção do que é o cara com a virilha aqui, você e tal, e fala, nossa, vou bater aqui porque eu quero ele longe. Você pisou danantinho aí, né? É, porque tem que ter dois, pelo menos, com o kimono para poder, né? Um está lavando, o outro está limpinho. Exatamente, fundamental. Então, esse cuidado, você tem que ver na academia, se o ambiente é o que você está confortável com isso, entendeu? E a família, isso é muito grande, né? E aí é muita gente com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. É claro. E que nem eu, todo mundo acha que sabe tudo. É. Cada um tem a noção. Tem a certeza, eu sei tudo. É a certeza. Como que vocês se relacionam hoje em dia? Tem uma grande reunião? É difícil, viu? A gente tinha uma casa em Teresópolis quando era garoto, uma casa com 21 quartos e 18 banheiros. O que? Exato. Que aquela casa era para quem conheceu, viveu. Para reunir. Para reunir todo mundo. E chegou aí, a lotar. Chegava sempre as casas cheias. Que legal, cara. Quando a gente era garoto crescendo no Rio de Janeiro naquela época, era outro mundo. Você lembra disso? Você é garoto, galera. Muita gente. Os anos de 50, 60. E fazia comida para todo mundo. Tinha 18 empregados que trabalhavam na casa. Que a mamãe coordenava esse negócio como se fosse um hotel de 5 estrelas. Os 18 empregados tinham 14 filhos. E aí também estavam lá. Se não tivesse ninguém em casa, tinham 32 pessoas andando para cima e para baixo. Nossa. Entendeu? Como se fosse um hotel que estava acontecendo, mesmo quando você não está lá. A gente contou uma vez 37 crianças, tudo parentes, de 6 meses até 17 anos de idade. 37. Se você não gostasse de 15 crianças, tinha mais 15 para brincar. Entendeu? Hoje eu não quero brincar com esses químicos. É, boboquinha. Minha turma é essa daqui. Que legal. E ter 3 ou 4 dúzias de adultos, entre parentes e amigos, que a gente convidava para passar tempo com a gente, não era difícil. Então você entra os empregados e os filhos, a garotada, a família e mais os alunos. A gente é uns 100 pessoas no fim de semana na casa. Nossa. Entendeu? Duas vezes a gente teve carnaval para 1.200 convidados. Entendeu? Com comida, banda de música, bebida, quer dizer, tudo. Não, era um hotel mesmo. Impressionante, exato. Impressionante. Entendeu? Os jardineiros com etiqueta de nome, o pessoal que cuidava da cocheira. Onde isso, hein? Teresópolis. Teresópolis. Exato. Entendeu? É tipo campo? É mais afastado? É na montanha. Na montanha. Pé de Petrópolis, Rio de Janeiro e tal, aquela região. Então é um lugar maravilhoso. Quem cresceu ali, inesquecível a experiência. E era realmente um troço. As refeições eram preparadas dentro da dieta Grace. Café da manhã, almoço e jantar eram servidos três vezes cada um. Um para os empregados, outro para a garotada até 17 anos e outro para os adultos. Entendeu? Quer dizer, eram centenas de refeições. Tinha uma padaria dentro de casa. O cara fazendo pão todo dia. Quer dizer, impressionante. Que maravilha. É. Inesquecível. Natal, esse vestido de Papai Noel, chegava a cavalo, a gente olhava depois do jantar, o molequeiro olhando na varanda de casa, no segundo andar, assim. Aquela figura chegando no... A cavalo, galopando a cavalo na direção da casa. A barba voando, o saco de presente nas costas. Olha só. Imagina, troço inesquecível. Então ele descia do cavalo aqui embaixo no gramado, entendeu? Botava a escadinha, subia na sala de jantar, na varanda e tal, dava o presente para o molequeiro e depois ele desaparecia no meio da madrugada. Quer dizer, impressionante. O negócio realmente, uma experiência inesquecível. O que eu ia dizer é o seguinte. Naquela época, a garotada era pequena, era fácil você controlar e organizar esse tipo de coisa. Agora, 30 anos depois, 40 anos depois, todo mundo cresceu, está todo mundo pelo mundo afora. É difícil de se reunir. É, espalhou pelo mundo mesmo? É claro, está todo mundo. Tem gente na Europa também? No mundo inteiro. É mesmo? É, tem um irmão meu, o Robin, que dá aula em Barcelona, na Espanha. Quer dizer, o Hulk está aqui no Brasil. Quer dizer, tem inglês, tudo quanto é canto. É uma praga. Não tem como exterminar. Porque está cada um por canto. Tudo quanto é canto, exato. Não tem como. Antigamente, era soltar uma bomba nesse lugar e eu já matava todo mundo. Agora não dá mais. Está tudo espalhando. Muita gente. E tem gente que eu não conheço. É mesmo, né? Eu moro nos Estados Unidos há 46 anos. É. Tem mais tempo de América do que de Brasil, entendeu? Verdade. Então, você tem gente que não tem acesso a todo dia. Quer dizer, muita gente, muito espalhada. Você está em Los Angeles? Eu estou em Los Angeles, é. Gosta de lá? Gosto. Como que a vida lá está? Mudou muito? Mudou muito. Os anos de cá mudou bastante. Mas violência, como que está? Está cada vez pior. É mesmo? É. Essa ideia de você poder entrar em uma loja. Então, roubar até... Roubar 900 dólares de mercadoria e sair andando, é ridículo. Tem uma lei que... Está sabendo. O cara não pode ser preso. O cara pode entrar, pegar até 900 e... 900? Sei lá. E 60 dólares, sei lá. Exato. Menos que mil dólares e... E sair andando. Nossa, que... Mas ninguém controla. Ninguém conta quanto é que você tem de material. É. Se você botar um sapato a mais ou menos, ninguém está sabendo. Mas é ridículo. Eu vi uns vídeos, o cara entra, pega os negócios e sai. Sai, todo mundo olhando. Que doido. Então, quero passar uma lei nova também agora. Que os hotéis, a partir das duas horas da tarde, a gente tem que dizer quais são os quartos que estão vagos para as pessoas que não têm onde morar e ir para o hotel. Então, imagina você estar com a família tua, num hotel de quatro, estrelas ou cinco estrelas lá em Los Angeles, e daqui a pouco, quando você vai ver, depois de certa hora, traz as pessoas de homeless para lá, que não têm onde morar, e vão ocupar o teu andar, quer dizer, pessoas de... Mas isso já está valendo? Estão passando pressão para acontecer isso. Será? É. Mas isso é só Los Angeles, né? É só Califórnia, porque cada estado pode... Cada estado tem a sua lei diferente. Ou essa coisa dos 960 dólares também pode ser em outro lugar. No Texas não vai rolar não, velho. É lá, galera. Galera anda armada e o pau vai comer. O pau vai comer. Ô, Lenny, manda aí perguntas. Olha, tem uma pergunta aqui do nosso amigo. Cadê o mandíbulo, hein? Ele teve que subir, que ele está numa pequena reunião ali. Tchau. E aí, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.